O governo do senhor Bolsonaro não tem limite. Olha a dupla ação que ele faz para se antever a qualquer ação popular. Ele anuncia uma medida provisória para isentar, inocentar de culpa qualquer militar em confronto. Ou seja, se amanhã tiver uma rebelião popular, um movimento de rua, se atirarem ou se matarem ou se ferirem, qualquer trabalhador, qualquer popular nesse movimento, os militares ficam previamente inocentados. E olha a malícia ou a informação que eles têm. Passo seguinte, hoje exatamente, o senhor Paulo Guedes disse assim, se tiver manifestação de rua, não se assuste e se pregarem a volta do AI-5. O jovem não sabe o que foi o AI-5. O AI-5 foi um ato institucional da ditadura militar para fechar o Congresso, para cessear as liberdades democráticas, para expulsar, para excluir, para caçar. Ou seja, um ato de violência contra a democracia. Se eles começam a anunciar isso, é porque eles têm informação e estão percebendo que o povo está começando a ir para a rua, para toda a América Latina. O povo brasileiro tem consciência do que é democracia. E o povo brasileiro é de paz. Mas não tem limite para lutar pela democracia e por aquilo que ele acredita. Não nos ameacem que nós somos fortes para resistir.